É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor Sonhei com essa paixão Por isso te entreguei Já faz algum tempo que estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que te amo demais E aquele medo que eu deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Só pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Só pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Te amo, o que aconteceu na escola Obrigado.